Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa vai me mandar mensagem? Vamos ver pessoal se essa pessoa ainda vai te mandar mensagem Esse é o canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que está deixando seus likes, todo mundo que tem participado do canal, tá? Gratidão total a todos vocês, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like e se inscreva no canal Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa, também fazemos abertura de caminhos, tanto financeiro como no amor E o baralhinho caiu, deixe-me pegar Pronto, já peguei todas as cartinhas que caíram Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá? Você só tem que pensar na pessoa e trazer a energia dela pra cá Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem participado Todo mundo que tem ativado o sininho aí, muita gratidão a todos vocês, tá? E lembrando da promoção que vocês pediram pra prorrogar É uma promoção onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, ok? Perfeito Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos descobrir agora Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? Simples assim Pessoal, os três montinhos já estão feitos Agora você vai canalizar a sua energia aqui Vai pensar na pessoa que você deseja saber, tá? E vamos dar início Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Que eu vou dar continuidade Vou afastar a opção número 3, o baralhinho azul Opção 2, o baralhinho branco Opção 1, o baralhinho roxo Pra quem escolheu o baralhinho da cor roxa Se essa pessoa ainda vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos que vamos Será que essa pessoa vai mandar mensagem? Canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vai se comunicar com você Vamos lá Pra você, meu amigo ou minha amiga Que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Pessoal O que eu posso te falar aqui Tem uma energia muito forte De mudanças nessa situação Pra você que não está com essa pessoa Essa pessoa vai querer se aproximar Vai querer uma mudança Vai querer trazer uma novidade É uma pessoa que é leal a você Pensa em você Tem sentimento por você Mas alguma dessas pessoas que escolheram Esse montinho Está fazendo orações Reza, simpatias E está dando certo Essa pessoa já pensa em te procurar Pra conversar com você Ou seja, vai te mandar mensagem sim Porque vai querer conversar com você Essa pessoa, de uma certa forma Ela já te vigia Procura saber de você É uma pessoa que te observa De uma forma diferente já E pretende sim voltar aos seus caminhos Muitos por causa de orações De magia, de feitiços Estão fazendo feitiço mesmo Com certeza Pra maioria das pessoas Estão fazendo algum tipo de feitiço Pra essa pessoa retornar pro caminho Feitiço, gente Consiste em orações Magia, simpatia Seja o que for Essa pessoa volta pra você Volta trazendo mais estabilidade Volta com segurança E realmente vai ter uma mensagem aqui Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa Presta bem atenção Essa pessoa É uma pessoa Que ela gosta de alguém do passado Se não é você Essa pessoa É porque esse jogo Não combinou com você Tá? Porque aqui A energia É de alguém que já teve Um relacionamento Não é uma volta de amizade, não Aqui é uma volta de alguém Que já teve um relacionamento Com essa pessoa Tá? E essa pessoa aqui Vai mandar mensagem Sim Pra você Na área do amor Vai ter mensagem Tá bom? Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua energia Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e fazemos magias Feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta A resposta via gravação Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Vai te mandar mensagens Vamos ver Pessoal Traz energia Traz energia dessa pessoa Pra cá Pra você que escolheu Aqui a opção Número 3 Número 2 Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Vai sim Depois dessa briga Dessa confusão Desse bloqueio Dessa suposta traição Traição não é só carnal Traição também é por pensamento É por atitudes Trouxe um bloqueio Trouxe uma confusão Teve fofoca Foi um problema atrás do outro Essa pessoa já está pensando diferente Porque tem sentimento por você E vejo ela querendo realmente Solucionar essa situação Por isso vai ter mensagem sim Se a pessoa vem falar com você Ela vai voltar nos seus caminhos Pra poder conversar com você Se a pessoa tem paixão Tem amor por você Tem desejo de ter uma família com você Mas por influência de outras pessoas Vocês vieram brigar Trouxe desgaste Mas o amor existe Essa pessoa vai te mandar mensagem Pra tentar se reaproximar Mesmo com tanta dificuldade Que pra maioria das pessoas aqui Há uma grande dificuldade aí Pra se ter essa relação novamente aí Tem um empecilho forte Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa está passando por dificuldades Problemas aí Pode ter sido traída Pode ter acabado de romper uma relação Mas ela vai se permitir Conhecer você cada vez mais Porque é uma pessoa Que não nasceu pra ficar só Ela não nasceu Ninguém nasceu pra ficar só, gente Mas no caso aqui Essa pessoa não fica sozinha Por muito tempo Senão ela entra realmente Em depressão Num desgaste maior E ela vê em você Uma oportunidade De ter alguma coisa a mais Mas ela está saindo De uma situação muito difícil Tá bom? Então tenha cautela com essa pessoa Tenha paciência Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa Opção número 3 O baralhinho azul claro Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Vamos ver? Se essa pessoa vai te mandar mensagens Traga a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos lá pessoal Olha, pra você que escolheu A opção número 3 aqui Se essa pessoa vai te mandar mensagem Essa pessoa pensa sim Em se comunicar com você Pensa em conversar Tá? E pensa até em fazer Uma possível viagem pra te ver Você não sai da mente dessa pessoa Essa pessoa pensa demais em você Só que ela pensa em tudo Nos problemas No lado bom No lado ruim Ela pensa em tudo Mas o sentimento é mais forte Por isso Essa pessoa vai te mandar mensagem É uma pessoa que tem sentimento por você Às vezes ela fica indecisa Insegura Mas o medo de te perder Mas o medo de te perder é mais forte Por isso que eu vejo ela entrando em contato Para poder ter um encontro com você Essa pessoa tem muita saudade de você Tem a esperança realmente De vocês renovarem as coisas Tem desejo Mas também tem obstáculos Houve esse corte aí Que chegou até vocês aí Pra maioria Vocês estão separados Mas haverá uma volta Vocês estão no caminho um do outro Essa pessoa já tem um sentimento por você grande Existe toda uma amizade Uma lealdade Uma confiança Por isso vem essa mensagem Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa está gostando de te conhecer Você está mexendo com a cabeça dela Já está criando um tipo de sentimentos Eu vejo que você já vem tendo alguns encontros Independente do tipo de encontro Você está tendo encontro com essas pessoas Com essa pessoa E essa pessoa está se permitindo renovar as coisas Está se permitindo o recomeço Está te conhecendo Já está tendo desejos Isso é pra quem está conhecendo a pessoa Você vai ter vitória E vai colher coisas Através Do contato com essa pessoa Você veio no caminho dessa pessoa E vocês vão conseguir Levar isso para um relacionamento maior Tá gente? E ela vai te mandar mensagem sim Pode ficar tranquilo Que ela vai se permitir A continuar te conhecendo Ela que eu falo É essa pessoa Canal Enigma do Oriente Gostou? Deixa o like Deixa o teu comentário E gratidão